Estão abertas de 29 de junho a 3 de julho as inscrições para acesso às vagas do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. O programa oferece vagas gratuitas em cursos de instituições públicas e privadas. Pode se inscrever quem tirou nota acima de zero na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2014. O início das aulas está previsto para os dias 3 a 31 de agosto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente no endereço eletrônico.